Boa noite, eu sou Hélio Lucas, estamos aqui iniciando mais um programa da série H Lucas a entrevista. Hoje o meu convidado é o vereador Rudinei de Moura, que foi eleito pelo PSD, mas passou para o SDD, o Partido Solidariedade, que no Paraná é presidido pelo deputado federal Franceschini, Fernando Franceschini. Vereador, é isso mesmo, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Lucas, muito obrigado à população de Foz do Iguaçu, eu estou aqui muito agradecido por estar neste programa e eu, na verdade, eu fui para o PROS, eu estou no PROS, que é um deputado federal lá de Goiânia. Queira me desculpar, essa mania de querer falar muito e quebrei a cara, é o PROS, Partido Republicano da Ordem Social, de um político lá de Goiás, não é de Goiânia, é de uma cidade de Goiânia, muito bem, só está no PROS. E segundo, eu soube o PROS, é a terceira bancada, parece que é a terceira ou quarta bancada do Congresso, não é? Ficou grandona. Ficou a terceira maior bancada do Congresso porque se juntou junto também ao PR, o Partido Gessani. É, ao PP? PP, isso. Ao PP se fudiu com o PROS? Com o PROS, por isso... Ao PP não existe mais, então? Não, não, ele existe, mas a bancada se uniu para se tornar a terceira maior. Tá, mas o Partido Progressista do Maluf ainda continua. Continua, mas no Congresso estamos juntos. Tá, eles são aliados. Isso. E lembrando também que quem está no PROS, são duas estrelas de primeira grandeza, é o Cid, que é o atual governador do Ceará, e o Ciro Gomes, que já foi ministro também, foi governador. Eles não estão no PROS? Isso, estão no PROS. E inclusive assume um ministério agora. Sim, eu sei. O Ciro Gomes. O vereador, vamos falar do senhor. O senhor está no primeiro mandato na Câmara? Elenque para mim, quantos projetos o senhor já fez aprovar nesses 12 meses? Nós estamos com quatro projetos aprovados. Um que eu poderia, posso estar ressaltando aqui, Lucas, eu acho que é o de maior valor para mim, que sempre estive no meio do pessoal dos presos ali, é um que vem a beneficiar os egressos do sistema penitenciário. Como se chama, o que é que faz o projeto? O projeto, o projeto... Está ligado àquele da Cláudia Pereira, o mutirão carcerário lá que... Não. É, seria mais ou menos essa a ideia, mas o projeto é para toda, toda, quando a pessoa ganhar uma licitação na prefeitura, que o órgão ou a entidade que esteja ganhando esteja uma porcentagem de egressos dentro do quadro funcional. Ah, perfeitamente. Esse é um dos projetos que, para mim, eu acho que... Virou lei no município. Não, ainda não foi para o prefeito, mas... Falta ele sancionar. ...á um rendimento... Que ele vai sancionar. Quais os outros três que o senhor... Nós estamos com o dia da consciência evangélica, estamos com o projeto semáforo contínuo, que ontem foi debatido ali na Câmara Municipal, inclusive, nesses dias, foi debatido. Sim. E também estamos com um projeto que ainda não virou... Não, ainda não foi passado, a Galúria. Tá. E que é o projeto que vem a beneficiar aí a questão das lotéricas, está na sala das comissões. O que mais vem beneficiar com a lotérica e em que sentido? Na verdade, não, a lotérica, a população, né? Pensamos em colocar seguranças dentro da casa das lotéricas. Ah, segurança para as lotéricas, tá. E vai beneficiar a população. Então, talvez também, eu acho que beneficia as lotéricas. Tá bom. O senhor é... É que o senhor tem alguma religião, o senhor é crente, católico? Eu sou evangélico. De que igreja? Eu sou da Assembleia de Deus Madureira. Está treinando para ser pastor? Eu acho que ainda falta muito a alcançar. Eu hoje eu quero viver esta carreira política que eu estou. Ô, vereador, a gente tem observado lá na Câmara, no dia a dia, hoje até fiz um comentário na Sabendo sobre isso. Vira e mexe os vereadores se desentendem entre eles lá. O senhor se espalha, o senhor deve perceber. E um pouco de tempo atrás, quase saíram lá na mão, o Vitor Asso com o Zé Carlos. E ontem tinha uma sessão lá, eu estive lá, fiquei até meio assim, desconcertado, aquelas faixas abertas, dizendo um pouquinho, não faça isso, não faça aquilo. O senhor, como vê essas manifestações? Fica difícil para a população que vai ali, né? Eu acho que o único entendimento que eles nunca vão ter ao ir na Casa de Leis, é ver uma Casa de Leis que está estribulando em brigas, em contradições dos próprios projetos para a população. Então, eu não tenho muito a declarar sobre isso, talvez, mas eu acho que é muito vergonhoso para uma Casa que vai refletir a população. Muito bem, muito bem respondido. Até porque o Legislativo não é para isso, né? Essas coisas. O vereador, a cada dois anos troca a presidência da Casa. O atual presidente completou um ano, vai ficar mais um ano, e no final de 2014 terão eleições. Passa pela sua cabeça candidatar-se à presidência do Legislativo? O senhor é um vereador atuante, esclarecido, fala bem, e vem de uma comunidade forte, que é o Jupira. O senhor tem projeto de candidatar-se? Eu, para mim, não, Lucas. Não? Dentro dessa própria visão que você acabou de passar aí, eu não penso, e já adianto, eu não serei. E não pretendo nem participar da mesa. Primeiro, pelo tanto de meios que o presidente talvez subtenha ali para estar no dia a dia, eu não posso estar perdendo o meu tempo. Para mim é melhor estar no meio da minha população. Além do seu mandato que o senhor exerce, o senhor tem outra atividade, vereador? Eu tinha antes do mandato. Eu era dono da Fórmula 1 Comércio de Peças de Moto, que hoje meu cunhado adquiriu. Que toca. Ah, o senhor passou para o cunhado. Não, não, eu vendi para ele. Hoje eu não tenho mais... Hoje a minha vida egressa é só na... O PROS, além do senhor, tem mais o presidente do Legislativo, Zé Carlos, foi para o PROS também. Ele é do PROS. Saiu do PMN e foi para o PROS. Então vocês são dois do PROS, não é? Eu tenho mais um. Não, só nós dois. Dois do PROS, muito bem. O PROS, aqui, o PROS no município, ele tende a apoiar o prefeito Reni Pereira. Eles são parceiros? É, na verdade, essa minha mudança, Lucas, eu acho que deve-se muito, talvez, a fazer parte do governo, né? Sim. Até porque nós já tínhamos um contato antes com o governo, e então nós pretendemos e vemos por uma busca de tentar fazer algo pelo nosso bairro, a nossa comunidade, que é muito afligida. Eu não penso em trocar hoje a base. Tá. O senhor é da comunidade do Jupira. Eu vi um dia, escutei o senhor um dia dar uma entrevista, eu fico escutando as rádios, e a pessoa que o entrevistava estava falando sobre o Jupira, daquela comunidade que o senhor vem. Numerosa comunidade ali na beira da ponte, na cabeceira da ponte ali na Jupira, um dos bairros mais tradicionais da cidade. E eu pergunto ao senhor aqui agora, o Jupira é um bairro violento, perigoso? Eu tenho com toda certeza a dizer que não, e sofremos até hoje por não ter tido uma cultura de trabalho para aquele povo. O Jupira, 90%, depende do Paraguai. Sim. 90%. Nós temos 4% que trabalham com carteira assinada, Alô. 4% só? 4%. É vergonhoso dizer isso. Por outro lado, eu considero a questão que nunca foi dado, nunca foi dado. Isso eu posso dizer porque eu moro lá. Eu quero que apresente um político ou qualquer dessa situação que dê uma oportunidade para o povo estar fazendo um curso técnico. Então é muito fácil hoje vários governantes quererem falar, mas nunca foi dada a oportunidade de eles se profissionalizarem. Parece que o Jupira, a gente percebe, parece que carrega um certo estigma por causa desse fato de estar ali do lado da ponte, né? Não é isso, vereador? Acho que não é só estigma, acho que é uma verdade. É uma verdade, né? Eu acho que não adianta... Qual é a população estimada daquela comunidade? Nós estamos hoje com a área libanesa, que também faz parte do Jupira ali, com cerca de 4 mil moradores. Ô, vereador, mas quando eu ouvi a sua entrevista, achei interessante o que o senhor respondeu. Eu vou chamar aqui para nós conversarmos sobre a sua resposta à rádio. Até para nós conhecermos melhor a sua linha de pensamento. O senhor, o repórter, perguntou ao senhor radialista se o senhor tinha medo de morar no Jupira. O senhor respondeu, não. Eu, inclusive, vou dormir em minha casa com a janela aberta. É isso, o senhor se lembra disso? É isso mesmo. O senhor faz isso? Faço direto se o senhor for na minha casa, seu Lucas. A hora que você... Mas isso não seria porque o senhor é uma espécie de um dono daquela comunidade? Não, porque lá no Rio, não sei se o senhor sabe, lá no Rio, antigamente, antes das UPPs, unidades, os donos, tem os tais donos do morro. E eles é que mandam, eles são, eles fazem assistencialismo, eles é que o cara morre, ele compra o caixão, ele faz aquilo, faz aquilo tudo. E isso não seria, se praticaria com vocês, não, né? Ou sim? Eu não... O senhor ajuda a comunidade? Por exemplo, alguém morre, não tem como o senhor... Eu acho que esse é o papel de todo cidadão que age com o coração. Mas partindo pelo lado de dono, eu posso adiantar para o senhor... O senhor não se sente o dono, não. Eu não ouviria o que tenha, não, eu seria o dono mais falido, mais quebrado e o mais medíocre. Porque a consideração se vem é só pelo caráter. Tá certo. Mas para mim, agora pode ser que tenha outros ali que governem, eu não estou falando que não tem. Governador, eu vou ter que interromper o senhor, eu quero registrar aqui, que está conosco aqui nos estúdios, o filho do Rodinei, o menininho, quantos anos ele tem? Está com oito anos. Está com oito anos o... Gesiel Wagner de Moura. Gesiel Wagner de Moura, a qual eu agradeço a sua ilustre visita. Viu, Gesiel? Obrigado. Ele está na escolinha? Está. Estadual? É, municipal. Qual a escolinha dele? Josinete Oler. Lá do... Vilar. Da Vilar, muito bem. Vamos para o comercial, estou conversando, estou ao vivo aqui com o Rodinei de Moura, do PROS. Hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira, 14 de fevereiro de 2014. Voltamos no próximo bloco. Apoio. Apoio. Esta foi a última vez que ele ouviu sua música preferida. Não corra e só ultrapasse com segurança. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. A dengue nem sempre se manifesta da mesma maneira. A dengue clássica dura de 5 a 7 dias e tem como sintomas febre alta, perda de apetite, enjoos, manchas na pele, cansaço e dores no corpo. Já a dengue hemorrágica é mais perigosa e pode provocar sangramento pelo nariz, dores abdominais, vômitos persistentes, sede excessiva e dificuldade respiratória. A dengue hemorrágica pode levar à morte se não tratada com rapidez. Combater a dengue é responsabilidade de todos nós. Atengue. 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 Estamos de volta aqui conversando com o vereador Rudinei de Moura. Rudinei, o senhor é adepto da... O senhor acha que 15 vereadores é o ideal ou o senhor acha que poderia ter mais, 21? Eu sou adepto dos 21. Ah, é? O senhor gostaria de aumentar? Eu, se precisar do meu voto, terão meu voto. Tá bom. Eu entendo que a sociedade, Luca, só pra... Eu entendo que a sociedade pode ir contra, mas me dói o coração de saber que Vila C, grandes regiões, não tem um representante nessa área. Porque também não conseguiu eleger, né? Tem isso também. Também. Não conseguiu eleger, paciência. Lázio Jupira elegeu o seu tio durante... É o quinto vereador. O Braz de Moura. É o quinto? Eu sou o quinto. Antes de o seu tio, o Braz... É, daí... Quem os outros dois? Três? Adelaide, Geraldo Andrion e Baracate. Ah, o finado Geraldo Andrion. Isso. Conhecia ele. Era da Vila Portes e Jupira. Ah, é? Sim. Então você é o quinto. Eu sou o quinto. Eu espero que a carruagem que eu possa pegar para a minha melhora do meu mandato, a mesma ele possa pegar para a melhora do mandato dele. Muito bem. Eu estou notando que o senhor está respondendo assim, com convicção, postura. O senhor vai dar um bom pastor. Obrigado. Vai. Eu estou sentindo. Obrigado. Que daqui a uns tempos eu vou anunciar que aqui está comigo o pastor Rudinei. Mas não tem essa coragem hoje. Tá bom. Rudinei, eu me permito sair um pouquinho da conversa para dar uma notícia para o meu público que me assiste. Tem muita gente que não gosta de mim, mas fica sentadinho lá assistindo. Tem essas coisas. Hoje saiu uma decisão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, dizendo que as contas do ex-prefeito Paulo Macdoni de 2012 foram reprovadas. Reprovou as contas do Paulo. Isso vale dizer que já tem uma multinha de cara para ele pagar de 2 milhões, quase 3 milhões de reais. Uma multa. Porque ele misturou lá, trocou, meteu os pés pelas mãos. E aí foi apenado. O tribunal desaprovou as contas. E o que vai acontecer? Agora o tribunal vai mandar essas contas para os senhores. Esse processo vai vir para o Legislativo e o senhor provavelmente vai estar nesse bojo do grupo que vai analisar também. Só tem mais 3 anos de mandato para frente. Isso, 3 anos. Tudo que tiver ali, que tiver da necessidade da minha análise, a população de Foz do Iguaçu pode ter a certeza que nós estaremos fazendo com grande afinco. Assim como o juiz determinou, Lucas, eu não tenho dúvida e a população não precisa ter dúvida que nós estaremos partindo pelo mesmo percentual de trabalho que o juiz e o promotor fizeram. Da minha parte, pode ter essa certeza. Muito bem. Eu noto que o senhor é uma pessoa convicta. E quando fala, a gente acredita no que o senhor fala. Tem pessoas assim que quando se expressa, a gente sente que a pessoa tem essa índole de fazer com que a gente acredite. Ô, Rodinei, a questão do... Nós já falamos da violência ali naquela região e o senhor colocou muito bem que às vezes os governantes esquecem daquilo ali. Fica um pouco esquecido. É um fato mesmo. Só tem ali do lado de vocês também outra comunidade que é o Porto Belo, que sofre um pouco também essa mesma questão, por estar próximo ali ao Rio, onde às vezes eles descem contrabando e vai por aí afora. O senhor não acredita que ali no Jupira nós poderíamos... Eu sempre dou essa ideia no meu blog, eu sempre clamo por isso. Por que não fazer uma UPP? O senhor sabe que as unidades... Aqui no Paraná, lá no Rio, que chama UPP. Aqui no Paraná é UPS. Unidade de... Polícia. Polícia, exatamente. O governador tem implantado isso lá em Curitiba, na Grande Curitiba. O senhor acha que caberia uma unidade dessa em Foz do Iguaçu, por exemplo, ali na sua comunidade, por exemplo, para até ajudar a presença mais maciça da polícia ali? O senhor veria com bons olhos ou não? Eu parto do princípio, Lucas, que nós temos que partir pelo lado educacional. A minha geração inteira morreu, a minha geração da juventude do Jupira morreu e que não morreu está preso. Eu não tenho um amigo hoje solto. Então, se nós não partimos pelo lado da educação, não vai acontecer nada. Os nossos governantes hoje só querem, talvez, dar esta maquiagem. Eu discordo. Hoje, um OPP para o Jupira não mataria só o Jupira, mataria várias regiões. Ah, é? Pelo seguinte, nós não temos um curso técnico, nós não temos um meio de trabalho, eu tenho que estar ligando para amigos direto em várias circunstâncias para tentar empregar. Quando fala-se que é do Jupira, infelizmente, essa discordância... É o tal estigma que eu falei para o senhor. Mas porque nunca foi dado um curso técnico. O Jupira hoje, da parte de baixo, que nós temos 1.800, 2.000 moradores, se eu falar para você, com toda a clareza, eu tenho certeza que mais de 30, 40% já foi preso. Não preso por matar, mas pelo contrabando. Pequenas coisas, né? Pelo contrabando, mas por quê? Eu acho que não pode se discriminar essa situação, porque os nossos governantes nunca deram um curso técnico, não deram um meio para aquele povo. Se eu falar para você que eles foram para esse meio, porque ganhava bem, Lucas, é uma mentira, eu moro lá e eu sei. Eles ganham na base de 150, 200 reais por dia. Por dia. Não, por semana. Ah, é? Por semana, eu falei isso aí no audiência que teve da Polícia Federal. Isso dá 400, 500 reais por mês. Dá até 700 reais. Você acha que uma pessoa queria ficar numa barranca, puxando caixa, se matando por esse... Não. Lucas, não ganha, é uma mentira. Tem escola lá? Não, tem a escola Ponte da Amizade que eu estudei. E a escola, a comunidade vai à escola? Vai. Nós temos hoje a professora Márcia, que é a diretora lá, e hoje todas as cadeiras são ocupadas pelos nossos alunos. Muito bem. O senhor não acha que essa questão da violência, essa questão que o senhor colocou muito bem, essa conlocação do senhor é bem forte. O senhor acabou de me dizer que os seus amigos de infância ou morreram todos ou estão presos. Verdade. É uma declaração muito forte e é real. Será que eles tiveram chance porque ou também os pais dessa gente também vieram pelo mesmo caminho? Não, porque o caminho do contrabando no Jupira começou por volta do ano 2000, Lucas. No Jupira começou. É, mas então nós temos que levar pelo detalhe do seguinte, eu acho que não é os pais, eu acho que é o meio. Nós não tínhamos meio. Eu nunca tive meio. Se eu falar pra você que eu tive meio, eu nunca tive. Graças a Deus eu consegui me preservar quando eu entrei no exército. Se tem uma tal de salvação além de Deus, pra mim foi o exército brasileiro. O senhor também é atleta, descobriu no esporte uma maneira do senhor sair daquele circo vicioso. É, mas o que me deu ênfase no meu trabalho hoje, que me tirou desse meio, foi o exército. Muito bem, parabéns ao nosso brioso exército brasileiro. Mudando de assunto, aproveitar que nós temos só cinco minutos. O pessoal do PSD aqui na cidade, PSD é Wanderlei Teixeira, Emerson Wagner, o senhor foi eleito pelo PSD e depois trocou para o PROS. O pessoal lá ficou chateado, chamou o senhor pra conversar, deu a bronca. Ficou chateado, mas eu acho que eles ficaram com razão, Lucas. Eu não tive coragem, eu mandei a carta lá pra ser assinada, nós fomos atrás. Só que, tipo assim, depois disso eu não tive coragem de sentar com o Wanderlei. Porque se eu falar pro senhor, Wanderlei foi um pai pra mim. O Emerson, o pai foi um pai pra mim. Ficou constrangido. Fiquei, fiquei. E por que o senhor trocou então? Eu troquei justamente porque o Jupira viveu vários anos abandonado, como eu falei pro senhor. E eu tenho a esperança que sendo base do governo, vá se realizar obras que vão mudar a cara do Jupira. Como os 385 apartamentos que estão sendo implantados, o campo de futebol que pode tirar essas crianças desta vida egressa que vem vivendo há vários anos e outras situações. Porque o PSD não era aliado do Reni. Porque não era aliado. O PSD apoiou o Chico Brasileiro. Só que nunca me implicaram na circunstância de fazer a oposição. Mas apoiou o Chico, isso é fato. Só que quando do apoio, eu também parti do momento em que eu queria apoiar o Reni. O senhor vai pedir voto aqui na cidade pro deputado federal Franciscini? Isso que eu quero saber. Hoje não. Que nós vamos ter nossos prováveis candidatos a deputado federal, como teremos também pra estadual. No caso específico, o Fernando Francini, ele é candidato à reeleição, belo de um deputado, não tenho a menor dúvida. E o senhor, como é de um partido, vai pedir voto pra ele? Não. E se ele souber disso, ele não vai gostar. Mas eu acho que gostar ou não, eu passei a vida inteira, várias pessoas não gostando de mim. O senhor vai... Antes de eu começar aqui, graças a Deus, eu pedi pra você pra estar aqui, eu queria estar contigo. Sim, é verdade. Eu passei vários anos, todo mundo acusando o Jupira, falando do Jupira, só tinha várias circunstâncias de moradores que não prestavam. E hoje eu cheguei na onde cheguei. Se eu cheguei aqui, qualquer um pode chegar. E agora os que não chegaram, ou que pensam chegar em outro lugar, não tem que me obrigar a nada. Eu vou pra onde eu quiser ir. Quantos filiados... Gostando ou não gostando de mim, eu vou ir. Ô, vereador, eu não sei se o senhor tem esse número. O PROS é um partido recém-criado no município, já entrou com... Veio com força, porque fez dois vereadores, o Zé Carlos, o presidente da Câmara, e o senhor. Dois, é significativo. Quantos filiados tem hoje o PROS? Hoje ainda nós estamos com cerca de 120. O nosso presidente nacional vem aqui agora... Goiano. Goiano. Goiano, vem aqui esse mês. Aqui em Foz? Aqui em Foz estará conosco. Tentar filiar mais gente. E nós pretendemos filiar 250 pessoas. Não, e 120 é bastante. É, cerca de 120, eu não tenho certeza. Mas é bastante, considerando que criou-se aí há um mês, ou um mês e pouco, não é verdade? Isso, nós estamos com a criação muito rápida, né? Em outubro foi criado, e setembro para outubro e... Eu acabei de dar uma notícia aqui, que é o Tribunal de Contas do Estado reprovou as contas do Paulo MacDonald no ano de 2012. Vou pedir sua opinião, afinal, o senhor é político, e eu já vi também que o senhor não tem medo de assunto. O que o senhor achou dos oito anos de administração do Paulo MacDonald? O senhor acompanhou naturalmente? Sim, eu acompanhei o trabalho dele. Eu parto pelo lado que a população, ela sempre vai querer o mais, né, Lucas? Eu acho que o Paulo, ele teve os seus momentos fortalecidos na questão desse centro de convivência, e talvez naquela situação anterior do hospital. Mas eu acho um crime ter acabado com a Santa Casa, me desculpe, pode se contrariar de mim, eu acho que foi. Ele vai ter que responder na circunstância que o juiz já reprovou as suas contas. Então eu não posso falar muito até eu ver todos esses laudos. Eu acho que a administração dele vai ser conferida nos próprios laudos que o juiz deu. O líder do Reni na Câmara, homogêneo, né, do PMDB, eu estou vendo que uma hora dessas o Reni vai chamar o Dobrandino para o governo e o Sames também. Porque ele está prestigiando muito, né, o Sérgio Beltrame já está no governo. O pessoal do PMDB que apoiou o Chico está indo tudo para o governo do Reni. Mas dizem que essa é a maneira de fazer política. O líder do Reni é homogêneo. E o homogêneo declarou há 3, 4 dias atrás, fez uma declaração contundente sobre ele, ele disse o seguinte, abre aspas, construir o hospital foi um erro, fecha aspas. O que o senhor acha dessa declaração dele? Dentro do fato do PMDB eu só queria colocar uma situação aqui. Eu tenho uma frase comigo, Lucas, que quem ganha um amigo nunca precisará pagar um inimigo. Muito bem. Isso aí é para a vida inteira. Se você ganhar um amigo, você nunca vai precisar investir em inimigo. É, mas também tem, eu não sei se o senhor já ouviu falar, tem o tal do amigo da onça também. Tem, eu não tenho dúvida disso. Ele vem junto no pacote. Eu não tenho dúvida disso, mas você não precisa estar pagando um inimigo para ter um amigo. Um minuto, acabou. Então quem é amigo... Ô, vereador, eu queria dizer que foi uma satisfação recebê-lo. O senhor, eu tenho uma personalidade forte, gostei de conversar com o senhor. Uma pena que hoje nós não vamos fazer só, normalmente meu bloco é uma hora. Hoje eu vou fazer meia hora, mas eu voltarei a conversar com o senhor em outra oportunidade. Quero desejar sucesso na sua carreira, sua caminhada e também que o senhor ajude a sua comunidade do Jupira a ter um tratamento melhor por parte dos governantes. O senhor queira dizer alguma coisa, esteja à vontade. Muito obrigado, Lucas. Tenha eu como amigo, a Sociedade Foz do Iguaçu tem eu como amigo. O meu número de telefone continua sendo o mesmo, 9969-2223. E o meu gabinete é a extensão da sua casa, morador. Muito bem. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. 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 Obrigado.